E Jorge finalizou o desenho no rosto de Julinha. E aí, Julinha, tu já sabe o que é? Diga aí pra nós saber o que é. Uma boneca. Uma boneca. Verde. Verde. Ela é de um desenho. Diga o nome logo. É que eu não sou o nome dela, só sei que ela é verde. Ah, pois não sabe, né? É o mosquito da dengue. E aí, Jorge, é o mosquito da dengue? Mostra de novo aqui pra nós ver. Não parece mosquito da dengue. Já sei o que é. Você já disse. Já pode dizer Joaninha. É ou não? Não, então... É Joaninha. Joyce, Joyce, escolhe o mico que Julinha vai pagar agora. Imitar uma galinha. Imitar galinha, vai. Cô, 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 cô. Ah, imita direito. Assim. Direito. Pronto. Pronto, então, pessoal. Eu pedi pra Joyce não dizer o que é. Para o público... Chega, Júlio. Mostra. O público colocar aí no comentário pra dizer o que é. Tá certo, pessoal? Julinha é doido pra saber o que é. Então, eu tô encerrando esse vídeo. Eu tô encerrando o que é. E aí, eu tô encerrando o que é. É doido pra saber o que é. Obrigado.